Olá pessoal, mais uma vez aqui o Luiz Simão do canal A Voz do Povo Angolano Esse é mais um vídeo que eu estou gravando para compartilhar com você Você é meu amigo angolano, angolana, todo povo angolano O momento que eu tive enquanto morei no Brasil E o momento que eu estou tendo enquanto estou morando aqui nos Estados Unidos Vamos começar falando da grande realidade de tristeza Que o povo, o sofrimento que o povo angolano está passando Se o país, ou seja, se Angola é um país rico Por que o povo angolano sofre tanto? É momento de parar e refletirmos É momento de sairmos para as ruas E reclamar aquilo que é nosso por direito Os políticos angolanos, infelizmente Eles prometem, 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 prometem E até agora não resolveram absolutamente nada Ou seja, o país continua na mesma Apesar de que está havendo algumas mudanças Mas Não é disso que o povo quer O povo quer Coisa melhor Melhor, muito melhor mesmo Vamos falar da saúde pública A minha mãe Ela está doente Há quase 40 anos Ou mais de 40 anos Desde que ela Desde que ela ficou doente Ela nunca melhorou Todos os dias Todos os santos dias Ela está com uma dor E ela mal consegue dormir E algumas vezes que eu pude presenciar Ela Passou mal Ou seja, durante a noite Teve uma crise durante a noite Quando Levamos para o hospital Chegando no hospital Infelizmente Nada de melhor foi feito Nada de melhor Nada No sentido Nada mesmo Foi um comprimido Que eles entregam Fazer uma breve É Uma breve Isso é Se você tiver sorte E onde você acha que ela Fica numa cama Num quarto Não Assim como muitos outros cidadãos Ficam pelo corredor Né Como se fossem Como se não fossem pessoas Como se não fossem seres humanos Tem uma grande deficiência De hospitais públicos em Angola E por isso que eu estou aqui Por isso que eu criei esse canal De agora em diante Eu quero que você me acompanhe As postagens Acompanhe as postagens dos vídeos Eu vou continuar falando E eu vou precisar que você Se inscreva no canal Você deixe os seus comentários A sua experiência de vida Que você está tendo aí em Angola Porque se você não fizer isso Se nós não fizermos isso Ninguém fará por nós Acredite Como eu sempre digo Se ninguém fará por mim Ou seja Se eu não fizer por mim Ninguém fará Se eu não correr atrás Dos meus objetivos Ninguém fará por mim Então nós precisamos Ter essa consciência É a constatação de um fato Isso é verdade Isso não é Não é conto Não é historinha Não Eu acredito que o povo Está cansado Tenho 100% De certeza De que o povo angolano Está cansado De tanta promessa E simplesmente Os políticos Não cumprem Não cumprem Com as suas palavras Então pessoal Veja bem Você tem Você que está me assistindo Você provavelmente Se você tiver filhos Me diga Os seus filhos Estão todos na escola? Estão realmente Se formando? Se sim Então me diga Quanto você gasta por ano? Você tem condições Para pagar? Você tem um emprego Digno? Você Tem tido uma refeição Digna? Que um ser humano Deve ter? Deveria ter? Eu estou falando de Café da manhã Que é o mata-bicho O almoço E o jantar Você tem tudo isso? Essas refeições? Tem tido essas refeições? Quando eu estava em Angola Eu nunca tinha Não tinha nada disso Eu saia da igreja Para a escola Eu saia da escola Para ir para casa E tal Da escola Ou da igreja Aliás Eu chegava em casa Na sua maioria das vezes Eu não tinha nada para comer E o que? Isso é vida? Não O povo angolano Presta atenção O povo angolano Sobrevive Nunca O povo angolano Teve a chance De ter uma vida digna Talvez se já Isso já 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 Óbvio Em algum momento Talvez eu ainda Não tinha Não tinha Não tinha nascido Né Mas Provavelmente Eu podia ter encontrado Em algumas As histórias Livros Eu estudei Me formei Estudei aí em Angola Eu me Mudei Aliás Para o Brasil Justamente porque Eu bati o pé E eu Eu disse Eu quero ser alguém Na sociedade Trabalhei duro Estudei Terminei o ensino médio Fui para o Brasil Me formei em Direito E No entanto Consegui descobrir Esse maravilhoso mundo Que hoje eu consigo Aparpar Até a chance De poder Ver com os meus olhos E usufruir Então que eu compartilhar Isso com você também O Brasil Para vocês terem uma ideia A saúde pública É de graça mesmo Pública Entende? Apesar de que tem muitas pessoas Que reclamam Mas eu sou muito grato Por isso Eu digo isso Porque eu Passei por uma cirurgia Lá no Brasil Enquanto eu estava morando No Brasil E eu não paguei um centavo Sequer O nome desse programa É SUS S-U-S Sistema Único De Saúde Funciona Gente Não tem papo furado Não Não é conversa fiada Não Não é mentira Funciona E eu tenho a certeza Que muitos angolanos Saindo de Angola Vão para o Brasil Se o Brasil É um tratamento digno Quantas vezes Eu já pensei Em trazer minha mãe Para o Brasil Para que ela tenha Um tratamento digno Para que ela seja Para que ela seja Tratada como ser Humana De fato Já que o seu próprio Governo Não se importa Com ela Mas quando chega A hora do voto Do seu voto Eles estão ali Estão falando Ou seja Fazem tantas campainhas Tantas promessas Eles praticamente Colocam você No colo Como se fosse um bebê Fazem de tudo Para conseguir Para conseguir arrancar O voto De você Que está assistindo Da tua família De seus amigos Seus colegas De trabalho E quando chega No momento Certo Para que eles possam Colocar em prática Eles não colocam Em prática Estão enriquecendo Angola é um país rico Mais uma vez Angola é um país rico Angola é um país rico Sim Quando eu estava no Brasil Muitos colegas Da faculdade Amigos e tal Chegavam e falavam Puxa O meu amigo está lá Está em Angola Está trabalhando lá Na área de construção E tal Puxa Ele economiza Manta o dinheiro E aí mata o dinheiro Para a família dele A saúde pública Sem querer Se fugir do foco Ou seja Para não fugir do foco A saúde pública No Brasil De fato funciona Tá De fato funciona Olha só É A maioria Do povo brasileiro Não paga hospital Qualquer Qualquer sintoma Que eles tiverem Eles vão para o sistema Único de saúde Que eu sou Quando eu cheguei Eu sobe disso Fui ao hospital Fui ao hospital Fui ao hospital Falei Senta ali Sentei Passei os meus dados Em pouco tempo Tinha um cartãozinho Como um S Não S É amarelo Esse é outro Depois vou falar sobre isso Aquele cartão Colocam Tem Consta o nome Seu nome completo Seu dado O nome do pai Ou da mãe Eu acho Não me lembro Estava a procurar agora Para mostrar para vocês Infelizmente não achei E Aquele permiso Como que você tem acesso No hospital Você está Com problema de saúde Você vai no hospital E apresenta aquilo Rapidinho Eles te atendem Tá Porque Isso é constitucional A constituição brasileira Existe um parágrafo Parágrafo Quinto E tem muitos Incisos Né Ou seja Para não usar Termo técnico aqui Não estou a falar com gente técnica Então vamos Né Esquece essa parte Galera Pessoal Esquece essa parte Vamos dizer Como é que eu posso dizer A constituição brasileira Tem um parágrafo Que ela afirma Que todo ser humano Todo homem É igual Quando eu digo homem Estou falando de homem e mulher É igual perante a lei Sem distinção de raça Etnia Sexo Religião Etc Somos todos iguais A vida é um bem É um bem precioso Que todos nós temos direito Ninguém tem direito De 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 tirar A sua vida Ou então De prejudicar Por qualquer motivo que seja Tá E Olha só Eu me formei no Brasil Eu tive a chance De Pegar esse cartão Sobretudo também Tá Esse cartão É um cartão de estudante É um cartão de estudante O governo paga por isso Você vai Coloca E passa todas as suas informações Pega Esse cartão E Você Então Consegue se locomover de casa Pra escola Da escola pra casa Usando esse cartão Na maquininha Do ônibus Que é autocarro E Você tá tranquilo Você não despende Um capital do seu próprio bolso Naquele exato momento Por quê? Aquilo é a taxa que você paga Você precisa usufruir Todo cidadão Tem direito disso O governo tem Essa obrigação E a Angola fazem isso Nem ônibus Tem suficiente Se é que tem Obviamente Ainda Ou Sei lá Ônibus Autocarro Tá Pra ser mais Mais prático Mais exato Não tem Eu lembro vagamente Quando Quando eu me Como via Pra escola Pra igreja Eu pegava Ali em São Paulo Quatro, três horas Essa madrugada Ela tava lotada Uma fila do caramba Ali Você sai bonito De casa Perfumado E tal Cheirosinho Chega Quando você descer Você tá tudo Traçalhado Por quê? Porque o ônibus O autocarro Encheu pra caramba Porque Acontece isso Acontece Aconteceu isso Acontecia isso Porque não tinha Autocarros suficientes Na via Porque o governo Isso significa dizer Que o governo Não investiu O suficiente Entende O que eu tô querendo dizer As estradas São horríveis Você paga Taxa cara Hoje Conversei Que tava conversando Com 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 Pessoal do grupo De Angolanos Ao redor do mundo No qual Eu sou administrador E se inscreva lá Pode mandar sua solicitação Que eu vou aceitar Eu aceito rápido Ele falou Eu tô cansado De morar aqui Eu não aguento mais Eu sou órfão E eu quero sair daqui Tô tentando estudar A todo custo Quer ser alguém Na sociedade Mas eu simplesmente Não consigo Então vamos falar Da educação Tá Continuando Na verdade Falar da educação A educação A constituição Desculpa A constituição Angolana Existe um parágrafo Que visa garantir Os direitos Do ser humano Também assim Como a constituição Brasileira Enfim Posso afirmar Que todo o país Tem constituições Que Ou livros Para os países Que tem reis Enfim Que visa garantir O direito Dos seus cidadãos Mas infelizmente Angola Isso não é cumprido Não é respeitado A constituição É escrita Tá A constituição A lei É feita É criada Ou seja Mas ninguém Respeita Os políticos Não respeitam Isso E exigem De você Engraçado É irônico Isso Não é verdade Transporte público Horrível Sistema de saúde Horrível Tudo caro As pessoas Mal conseguem Se locomover Não conseguem Pegar um táxi Porque não tem condições Não tem trabalho Na verdade É triste Isso É triste É triste Eu vim aqui Com o objetivo De falar de uma coisa Mas está aparecendo Tanta coisa Na minha mente Porque Porque tem muita coisa Muita coisa Muita coisa Precisa mudar Tá No primeiro de maio Naquela estátua No qual Ou seja No largo do primeiro de maio Tem uma estátua Que está ali Do ex-presidente Agostinho Neto Tem vários Desenhos Em volta E muitos Ou Alguns deles Estão com a corrente Arrebentada Estão assim Arrebentada Sinônimo Sinônimo De que De liberdade Mas eu posso te dizer Meu amigo Aquilo É mentira É fachada Você O povo Angolano Não está liberado Não existe Liberdade Mas a constituição Diz que Angola Angola É um país Democrático Isso significa Dizer Que você tem Direito De ir E vir Contanto que você Seja um bom cidadão Você não Viola a lei Então Você está tranquilo Paga suas contas Tranquilo Mas em contrapartida Aquele A quem você votou Confia Infelizmente Ele Não te respeita Simplesmente De respeita O governo O governo Angolano Desrespeita 100% Totalmente O povo O seu povo Humilha O seu povo Eu tenho irmãos Não conseguem Alimentar Sustentar A família Que ele tem Coitado Porque não tem trabalho Outra vez Quando eu levei Minha esposa Para conhecer Os meus pais Um dos meus amigos Ele falou Para mim Eu sou professor Eu perguntei Ele falou Eu sou professor Ele ganha Um valor Que eu já falei No primeiro vídeo Um valor Irrisório É triste Que o coitado Não consegue comprar Absolutamente nada Jovens Angolanos Quantos de vocês Até agora Não conseguiram Ter o próprio carro Eu saí daí Não tinha 17 anos Aqui nos Estados Unidos As pessoas com 16 anos 15, 16, 17 Tem carro Porque é muito fácil Adquirir carro Ah, mas os Estados Unidos É um país mais Sim Mais evoluído É um país muito poderoso Sim, isso é verdade Mas o que você acha Por que os Estados Unidos É poderoso E é um país De primeiro mundo Porque os americanos Lutaram duro Trabalharam duro Trabalham duro Assim como o povo angolano Trabalha duro O próprio brasileiro Também trabalha duro Tá Eu estou fazendo comparação Desses dois países Porque são dois países Que eu gosto São dois países Exemplares Apesar de Seus problemas Que eles têm Mas pelo menos Tem o básico Como por exemplo Sistema de saúde Tá A escola Tá É gratuito Entendem? E Angola Tem? Ah sim Mas aqui tem Ah tá E você Você se formou Por acaso Você e todos os seus filhos Estão estudando Mais uma vez Formula essa pergunta Então pessoal É o momento De acordar Para de choramingar Atrás das paredes Tem um programa lá Que os meus pais Veteranos de guerra Os meus pais Aplicaram Faz uns Desde 20 anos Eu acho que até agora O nome deles Pobrezinhos Nem saiu Até agora não saiu Para quem saiu Parabéns Mas por que Que alguns saíram E os outros Não saíram Se também Eles se combateram Estavam na guerra Aquelas Na guerra As primeiras guerras Que houveram Houve aí Em Angola De Guerra colonial Até agora Estão lá Tentando lutar Continuando Sonhando Isso é bom Não estou querendo dizer Que pares de sonhar Não Muito pelo contrário Vamos continuar sonhando Mas vamos colocar Isso em prática Vamos continuar orando Isso é bom Mas ó O espírito procede A matéria Se você continuar orando Sem você levantar Para agir Nada vai acontecer Meu amigo Eu acredito No poder da oração Sim Mas é isso Também Isso é fato É verdade Você está pedindo Para Deus Mas Deus Ele quer que você Pegue e vá atrás Corre Mas Precisa de trabalho Como eu posso Poderei ir para a escola Se eu não tenho Se eu estou de barriga vazia Como eu poderei Pensar sonhando alto Se eu não tenho Nem emprego Puxa Vou ficar aqui mesmo Por isso que existe Muita marginalidade Nível de marginalidade Provavelmente Está 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 tão alto Em Angola Porque as pessoas Estão frustradas Tá Então fica esperto A quem você vai poder voltar Fica esperto De agora em diante Eu estou aqui E vamos começar A tratar disso Eu e você Juntos Vamos mudar Angola Você acha que não é possível Eu acredito que é Se você não acreditava Então Acredite Porque Luiz Simão Está trazendo essa esperança Em você Você não está sozinho Vamos lutar juntos Tá Vamos arregaçar as mangas E vamos lutar juntos Quando eu digo luta Não estou falando Para declararmos guerra E sim Correr atrás dos nossos direitos Como cidadãos Esse é o momento Que Deus abençoe A todos nós Vamos orar Pela África Pelo mundo E particularmente Pelo nosso país Tá Eu não posso ficar De braços cruzados Sabendo que Os meus irmãos Os meus irmãos Os meus conterranos Estão sofrendo Recebo um monte De mensagem De pessoal Reclamando Que a vida está difícil Que eu tenho que sair daqui Mas eu não consigo Porque eu não tenho dinheiro Aquilo para lá Isso para cá Isso é muito triste Muito obrigado Mais uma vez Pelas vossas atenções Então se inscreve aí Não esqueça De se inscrever Deixe os seus comentários Like Compartilhe esse vídeo Com outro pessoal Outras pessoas Assista Mais vídeos Que serão postados Tá bom Um forte abraço Fique com Deus Até mais E se inscrever E se inscrever E se inscrever E se inscrever